Na primeira parte do livro foi bem colocado as formas pelas quais os adultos, e que nessa parte do livro são as chamadas de adultos-crianças, eles, de alguma forma, contribuíram para a criação dos seus filhos, às vezes criando momentos extremamente violentos, às vezes criando momentos extremamente ausentes ou condescendentes. E, portanto, tanto de um lado quanto do outro, essas crianças foram violentadas, não pelo fato da violência física, mas pelo fato da violência de não receber o amor que elas mereciam e de não receber o respeito que elas precisavam. E tudo isso, obviamente, nos trouxe algumas dificuldades, e eu entendo perfeitamente que você se sinta dessa forma, dizendo o que eu faço, como é que eu resolvo isso, como é que eu lido com isso, como é que eu descubro isso, como é que eu trabalho isso. E o que o Tista colocou no início do nosso trabalho hoje é muito pertinente nessa resposta. Ou seja, não é o que a gente faz, é o que a gente precisa passar a fazer. Ou seja, tudo isso são processos e nós precisamos colocar o pé na estrada. Nós precisamos nos orientar no nosso caminho para nos colocarmos em um lugar onde nós possamos perceber melhor a contribuição que nós fazemos para as nossas misérias. E essa contribuição, ela é absolutamente sutil, ela é absolutamente pessoal, porque todos nós temos a forma correta de oferecer a nossa maldade, a nossa parte doída e a nossa parte ferida. E essa parte ferida, ela vai ao mundo tentando um malção, como a Sibélia bem trouxe aí em relação aos remédios. Nós procuramos remédios e, portanto, existem pessoas capazes que desenvolvem drogas que podem nos ajudar. Nos ajudar a ficarmos naquele lugar que a gente acha que é bom, é mais seguro, é mais tranquilo, que é o lugar do entorpecimento. Esse lugar do entorpecimento, ele apenas nos ajuda a não fazer o trabalho que eu convidei vocês a fazerem hoje. O trabalho de olharmos para as nossas partes que são envergonhadas de nós mesmos. Olharmos para as partes nossas que parecem que não estão no lugar correto do nosso sentimento de mais-valia, do nosso sentimento de valor próprio. O que sentimento é esse? O sentimento daquela parte nossa que diz assim, eu sou. E esse eu sou acaba vírgula, tem uma vírgula e continua assim, eu sou vírgula, uma porcaria. Porque quando eu olho para mim e começo a perceber e me chicotear de um monte de maneiras dizendo todas as coisas ruins que eu sou, eu acho que eu estou fazendo uma catarse, eu acho que eu estou oferecendo uma cura para mim. Não, eu estou oferecendo apenas mais do mesmo, mais dor do que a que já me ofereceram inadequadamente. mais informação errada do que eu já recebi no passado. Portanto, nós precisamos mudar esse caminho. Nós precisamos olhar para esse caminho como um lugar de pesquisa, um lugar de investigação, um lugar de experimentação, erro e melhoria. Ou seja, eu experimento, eu tenho coragem, coragem é o inverso do que a vergonha nos leva. A vergonha nos leva para fechar a boca para ninguém saber das nossas burrices. Então, eu preciso justamente vencer esse lugar de vergonha para poder ter coragem de errar. E ao errar, poder ser humilde o suficiente para me corrigir. E isso implica em eu poder, de alguma forma, estar em contato com as outras pessoas. Porque uma das maneiras de eu ser perfeito é ficar em casa, trancado entre quatro paredes, porque lá eu sou filho do rei. Que rei? Quem tem dúvida de saber que rei é esse, basta ler o pequeno príncipe. O rei do planeta que só tinha o trono, ele e a coroa. Não tinha súditos. Portanto, esse rei não reina nada. E esse é o rei que nós queremos nos transformar, às vezes, em nome da vergonha. E, portanto, o caminho para olharmos para esse processo não é o caminho de estribuxar, não é o caminho de ficar se degladiando, se chicoteando. Não, é o contrário. É o caminho de ter compaixão com a nossa melhor verdade. É o caminho de olhar para nós como seres falíveis e que, de alguma forma, temos o direito de sermos falíveis. E esse direito de ser falível não significa dizer Ah, então tá bom, eu vou ser assim mesmo. Porque isso também é um resultado da vergonha. É o contrário. É a ideia de dizer Essa parte que não deu certo, essa parte que agrediu você, essa parte que não ofereceu ao mundo o que o mundo poderia receber de mim, eu preciso perceber o motivo pelo qual isso aconteceu e corrigir esse processo através dos meus sentimentos, do que acontece dentro das minhas emoções, do que acontece quando brota de mim algo que não deu certo, quando a intenção era completamente diferente. Contar um caso, para que vocês entendam bem. Eu tenho um grupo, já muito antigo, de pessoas que fizeram o Petrol junto comigo, esse grupo já tem quase 20 anos, e uma dessas pessoas está numa fase bem terminal. Ela está com um problema seríssimo e já está perdendo as capacidades de fala, de movimentação e tudo. E todos nós estamos muito tristes por causa disso. Aconteceu um detalhe no final do ano passado, o nosso grupo sumiu, foi deletado. E eu sei que essa pessoa em particular tem algumas dificuldades de digitação, algumas dificuldades de lidar com movimentos mais sutis. E eu, então, dentro da minha cabeça técnica, eu precisava de uma resposta. Entenderam o exagero da vergonha? A vergonha de não saber o que aconteceu, para mim, é triste, ela é grave. Então, eu preciso dar uma resposta. Então, quando eu olhei aquilo, eu disse, ah, deve ter sido alguma falta de perícia, alguma falta de precisão, que tenha acontecido com aquela nossa colega, que de alguma maneira, não intencionalmente, acabou deletando o nosso grupo. Mas não se preocupem, eu vou colocar o grupo no ar de novo. E lá foi o Nelson Super Homem, colocaram o grupo no ar novamente, todo mundo feliz. O tempo passou um pouquinho, e essa criatura tão querida, e que gosta muito de mim também, porque nós fizemos vivências maravilhosas juntos, essa criatura, então, chega a público no grupo e diz, eu estou extremamente decepcionada com você, porque eu não esperava que você achasse isso de mim, achasse que eu seria capaz de fazer uma coisa dessa. E quem falou isso nem foi ela, foi a cuidadora dela, que colocou no grupo o sentimento dela. Ao receber aquilo, o primeiro aspecto que eu tive foi um aspecto de injustiça. Nossa, eu estava querendo ajudar, mas eu preciso perceber, e foi preciso que eu percebesse, dentro do meu processo, que de alguma maneira, existia esse Nelson que tinha que dar uma resposta, e que, na verdade, não precisava de resposta nenhuma. Não precisava de nenhuma resposta. Era simplesmente colocar o grupo no ar novamente, e dizer, não sei o que aconteceu. Para mim, para o Nelson, de hoje ainda, aos 73 anos de idade, ainda é muito difícil dizer, não sei. e eu preciso aprender a dizer esse não sei com mais facilidade. E por não saber ainda dizer esse não sei, eu causei uma dor a uma pessoa que eu não queria causar dor, já tem suficiente. E, portanto, eu pude perceber como que eu ainda causo danos ao mundo, de uma forma extremamente sutil, mas profundamente dolorida. Portanto, é isso que eu gostaria de oferecer para você como resposta. Não existe uma resposta, faça isso, faça aquilo, faça aquilo e outro, passo um, passo dois, passo três, passo quatro. Não. Existem processos. E esse livro está nos levando, através de vários processos, teremos 12 passos pela frente, para podermos criar uma maneira, que não é um faça isso, faça aquilo, faça ser outro. Não. É um processo onde nós vamos, passo a passo, tentando fazer o exercício de descobrir o que precisa ser descoberto, para que nós possamos resolver o que precisa ser resolvido. E esse é o trabalho que todos nós temos que fazer. E tem uma parte maravilhosa que esse trabalho dá, porque eu sou uma prova viva disso. Eu, hoje, me sinto muito, 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 muito melhor do que antes. Mas, mesmo assim, como todos vocês perceberam, eu ainda não estou iluminado. Eu ainda não estou pronto. Eu ainda tenho trabalhos a serem feitos. E é isso que é importante que você saiba, e que todo mundo saiba nesse grupo. Nós não estamos oferecendo aqui uma solução mágica. Nós estamos aqui oferecendo um pedido de trabalho, um pedido de empenho, um pedido de comprometimento, um pedido de envolvimento, um pedido de vulnerabilidade, para que vocês possam olhar para o que vocês todos são, honrar essa pessoa que vocês já são, e tentarem investigar as pessoas que vocês ainda não são, e descobrirem os processos que fazem vocês continuar, não sendo aquilo que vocês querem ser. Obrigado. 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 Obrigado.